Oi gente, hoje eu vim gravar a música Te Assumi pro Brasil, do Matheus e Cauã Eu espero que vocês gostem Se vocês gostaram, não esquece de curtir, comentar Se inscrever no canal e compartilhar pra todos os seus amigos Vai! Você tem Arrumei a mal há mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mudei meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Mundo em meu status, já tô namorando Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil Por que te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Mundo em meu status, já tô namorando Mundo em meu status, já tô namorando